E aí, o que você acha? Ah, eu acho deles. Né? Bom. Eu tô de dieta, mas eu vou pra vocês. Pia, você não vai pedir um hambúrguer sem o pão. Aí não é como, quer só proteína? Só o pão? Só o pão. Eu já pedi um lanche sem pão. Veio só recheio dentro do saquinho. Aquele saquinho de lanche, manja? Vai, velho, vai ser muita cargação. A gente de lamburguer sem pão, velho. Pia. Vai fazer o quê? Lá não pode comer, o que a gente vai fazer? Ah, então, vai pra passar a vontade, tá ligado? Contem a temperatura ou lá pra vocês. Só não vai ter uma suca, velho. Tá numa dieta muito ruim, o suco? Pia, você vai derrubar esse tablet. Ele vai derrubar esse tablet. Eu quero saber. Eu quero saber. Então bora, então. Hambúrguer sem pão. Tá bom. Eu quero um Big Max. Caraca! Viada! Nossa! Viada, você vai falar pra você que eu gravei? Que? Que? Você vai falar pra você que eu gravei? Mentira! Eu tô gravando você rodando esse bagulho faz duas horas, velho. Sabia que ia dar merda. Deixa eu ver. Mentira. Quebrou? Quebrei, viado. Deixa eu ver. Quebrei, viado. Será que abro o display também? Já era. Viada, quebrei, viado. Nossa, isso faz o mundo, ó. Eu também, viado. Estava rodando muito de pouco jeito. Porra, viado. Quebrei muito o iPad do botão. Nossa, eu já sabia que esse bagulho um dia aconteceu. Mas aconteceu um dia. Um dia é hoje. Viado, eu gravei, viado. Viado, eu gravei, viado. Viado, eu gravei, viado. Eu tava rodando com o meu cartinho, viado. Não achei pra você, não. Nossa. Nossa, deu bom. Quanto que custa uma tela dessa? Ixi, mano. Eu com mais. Você não com mais? Quanto que custa? Uns... 390, 490, por aí. Ah, achei que era o maior cara. Porra! Quando eu tinha loja, eu cobrava 390. Não sei se aumentou. 390, 490. Esse modelo é o mais caro. Tira o gaboquinho. É porque troca só o tote, Felipe. Cadê, cadê esse celular? Ô, obrigado. Eu vou trazer o gaboquinho. Nossa. Zoar a minha mãe, Léo. Cuidado um pouquinho. Acabou com o preço, tá? Pô, melhor cancelar o lanche. Guilherme, eu quero assistir essa date aqui. Eu quero ver. Deixa eu ver, peraí. Mentira. Juro, gravei. Burri isso, hein? Você tava gravando mesmo, hein? Burri. Eu tava, mas você tava rodando o meu jogo faz duas horas e eu sabia que ia dar merda, tá ligado? Pô, e você quase derrubou três vezes. Eu falei, ó, deixa eu gravar aqui e vai dar merda isso aqui. Ai, caralho. Mano... Furou o dedo. Olha isso, bagaçou. Mano, bagaçou. Olha a gente trincada. Mano, tem coisa de... Feião, hein? Feião, hein? Vou falar que eu quebrei o meu cabute dele, mano. Nada é nada, hein? Nossa. Pra ele ficar fazendo meu trampinho aqui, de celular. Chama, chama. Boquinha cabute, compra esse tablet. Ah não, agora vai ter que arrumar. Esse vídeo aqui vai ter que pagar esse tablet. Já aproveita esse vídeo aqui. Não, peraí. Deixa eu falar sério. Ô, o Leo quebrou seu tablet. Filo da... Meu Deus de Deus, mano. Tá de... Ele é seguro. Quebrei esse iPad, velho. Que jeito. O James... Derrubou. O James ficou brincando com o bagulho. Ele ficou rodando. Desde criança ele fazia isso. Ó, moleque. Um dia ele ia quebrar. Ele quebrou. Quebrou mesmo, meu Deus. É sério, Bo. Quer ver, viado? É sério. Nem é meme. Ô, Boquinha, acabou de comprar esse bagulho aí. Ó. Caiu, viado. Quebrou. Quebrou só o vidro. Mas dá pra usar, viado. Tá novinho. É só colocar uma película. Ó. É verdade. A película não furiu o dedo, não, Leo. Dá pra devolver assim. Oi. Oi. Esqueceu sua carteira aqui, ó. Caralho! Sua carteira tá lá? Mostra. Tá tudo lá. E tá com pataque, hein? Eu nem sabia que tava aí, eu tava procurando minha bag. O que eu achei agora? Ô, Bo. Eu vou... Eu vou arrumar pra você. Só tô ligando pra falar mesmo que quebrou aí. Eu vou arrumar. Eu vou dar troca tela pra você. A cara do Boquinha, né? Mano, eu tenho um cara que troca, mano. É amigo meu. Sério mesmo. Caralho! Foda, né, Bo? É arrumado você ainda hoje? Tá bom então. Faz nem querer. Vem, eu tava boiando. Eu tava rodando o iPad, cara. Ah, verdade. Juro, mano. Tava pedindo, tava pedindo. É que eu sou bom, ó. Ó, quer ver? Eu sou bom. Segura. Ó, eu vou... Ó. Não precisa. Viu? Não precisa. Cara de graxa dele. Não precisa. A mão de graxa, ó. Não, Leonardo. Vai ter quase quebrado, Leonardo. Biado. Biado. Já dou. Descorregou do dedo, suou. Não faz, mas foi um regaço na tela. Biado céu. Fá que não. Fez não. Eu não sei se eu fiquei com mais dó do Boquinha ou se eu fiquei com dó do Léo. Eu acho que não ia. O Boquinha acabou de comprar esse tablet. Acabei de comprar um iPad. Ah, chifrudão, pera aí. Eu vou lá arrumar a boca. Eu vou comprar uma tela pra ele. Tá bom, então, Leonardo. Aaaaaaah. Se a gente tem pra comprar um lanche, agora eu vou comprar uma tela. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos mais esse bagulho. Tem pra levar essa e comprar um lanche? Beleza. Vamos muito. É, rapaziada, infelizmente quebrei o iPad novinho do Boquinha. Mano, de verdade, ele acabou de comprar esse iPad. Ele é muito, muito novo, tá ligado? Geração 5. Ele tava mó cigabando que ele conseguiu comprar esse iPad, que ele sempre quis ter um iPad. E, mano, nunca teve, tá ligado? Aí, o bicho deixou aqui jogado e eu tava olhando e tal. Aí eu comecei a conversar com os moleques e derrubei. Que merda, mano. É, eu lembro que você rodava e eu ficava... Pô, na loja de assistência técnica, viado, eu arrumava as telas do iPad e começava a rodar assim, ó. Entregava pro cliente rodando. Rodando, mano. Eu lembro. Entregava assim, ó. Seu iPad ficou pronto, ó. Entregava pra esse letra. Aí o cara ficava assim... Meu Deus, vai cair de novo. Sabe que eu nunca derrubei? Nossa, mano. Sempre tem a primeira vez, né? Tudo tem a primeira vez, certo? Nunca mais vou rodar um iPad. Nunca rode um iPad. Pô, quando você tem dinheiro, imagina se fosse o que ela era. A nossa assistência técnica com os caras iguais a você, Léo. Sério? Bom, rapaziada. Depois de três dias, eu quebrando a cabeça pra arrumar desgrama do iPad do boquinha, eu desisti. Eu não sei mais fazer isso. Eu desisti muito, rapaziada. O que aconteceu? É... Tentei comprar uma peça, né? Do Mercado Livre. Tava até montando. Mano, eu fiquei muito irritado, tá ligado? Porque eu não tava conseguindo. A peça veio com defeito. Eu mandei pro Mercado Livre de volta, tá ligado? Chegou a peça nova. Só que daí, sabe quando você... Tipo, você... Tipo, passou o tesão do bagulho que você queria tanto fazer? Tipo, eu... Eu passei o tesão e falei pra um amigo meu fazer, tá ligado? Agora eu vou buscar o iPad pronto, porque já tá pronto. É... Como eu mesmo derrubei. Eu ia gravar um vídeo arrumando e devolvendo pro boquinha, tá ligado? Mas como da primeira peça eu não consegui arrumar a peça veio com defeito. E aí, tipo, passou toda aquela vontade que eu tava de arrumar. Eu falei... Ah, quer saber, mano? Eu vou pagar pra um cara arrumar pra mim, que é um parceiro meu. Salve, Rafinha. É, nós tamo junto, mano. Obrigado, véi. Juro. Nossa, eu tava... Eu já tava ficando com peso na consciência, tá ligado? Porque o boquinha falou... Mano, eu preciso do... Do iPad, tá? Que eu uso pra gravar os bagulhos. Eu falei... Nego, eu sei. Aí sabe quando você começa a atrasar o lado dos outros? Aí eu não queria isso. Eu queria resolver do... Do mais rápido possível, tá ligado? Mandei lá pros moleques fazer. E já ficou pronto. Vou ir buscar esse iPad agora. Novinho. E também agora eu já tô indo lá levar pro boquinha. Então, boquinha, seu iPad tá pronto. Tô indo lá buscar. E vamos embora, meu parceiro. Que eu sei o quanto que você tá precisando do bagulho. E desculpa, boquinha. Porra, foi chato. Bom, rapaziada. Estou aqui, mano. Já na garagem do boquinha. Seguinte, mano. Aqui está o iPad dele. Mandou até com uma capinha nova. Mano, ficou muito, muito brabo de verdade, bocadas. Você vai amar. E, mano, de verdade. Me desculpa, tá ligado? Boquinha. Cheguei, meu parceiro. E você não sabe... Mano, você me desculpa. Que ficou pronto. E você tá mexendo no seu carro que tá na capa de tela aqui, né, pai? Mano, seu iPad ficou pronto, bebê. É nada. Que bom, mano. Isso que eu falei embora. Eu perdi a peça, eu não consegui arrumar. Eu sei quanto que você tava precisando do bagulho. Preciso, hein, mano. E de verdade mesmo? Fala. Pra não te atrapalhar, eu mandei outro cara pra fazer. Entendi. Foram buscar agora. Foi buscar a ideia aí? Ficou bom? Ficou zero, mano. Capinha nova. Capinha zero. Ai, Bocas, mano, você tá ligado na minha cara. De verdade, quando eu derrubei o bagulho, né, eu tava sentado. Você tinha que ver a minha cara, ela que você ligou. Eu juro. Você tá ligado que eu sou bom, né? Aham, eu sei que você é bom pra mexer nisso aí. Só que, mano, eu peguei o iPad e eu tava fazendo assim, ó. Não. Juro. Juro. Ó, eu não vou derrubar. Mas eu juro, eu tava assim, ó. Tá ligado? Faz assim, mas não. Ele acabou. E ele caiu. Juro. Eu nunca mais avaliço na minha vida. Acabou de fazer cinco vezes. Eu tava rodando e ele caiu, mano. Mano, o iPad salvou ali, mano. Foi mal, mano. Ficou zero, né? Ficou zero. Ficou zero. Só não sei a senha. Coloca aí. Ah, só funciona o coach. Não é, não. Ficou zero. Se eu soubesse a senha, já ia ver todos os nudes. Olha as fotos que tem. Vou até mostrar pra você. Fá de carro. Só fá de carro. Nossa, esse aqui foi o... Não foi o que eu tirei, não. Eu quero fazer coisa. E aí, quanto que o seu carro vai ficar assim? Essa latarinha aqui. Segunda-feira, Leozinho. Segunda-feira? Segunda-feira eu vou mandar porraxa. Olha, já colocou os bancos. Colocou os bancos, a interna. Caralho, velho. Quer ver? O que que eu abri aqui? Caramba. Tá sem amassamento ainda, meu pai. A porta fica abrindo e o Junior fica dormindo aí dentro. Olha que folgado. Pode abrir? Pode abrir. Caramba, em boca. Ficou massa, hein? Legal, né? Isso é vídeo do Prank. Olha que legal aqui a cabeça. Caramba, mano. Ficou novo demais. Zero, zero, zero. Olha aí, rapaziada. Ficou chique a skin. Ficou de ser dominante. Isso aqui é o restaurante, hein? Olha que legal. E os parafusinhos, Leoz? Ahn. É tudo parafusinho novo, tá ligado? No carro inteiro. Caramba, tá amarelinho. Tudo amarelinho, ó. No carro inteiro. Caramba. Ficou legal, né? Porra, demais, Leozinho. Parabéns. Mano, só o boquê pra mexer com esses carros, mano. Eu lembro que aquele chevette lá que ele começou a mexer. Chevette não. Caramba. Aí, 30. Mano, ficou nervoso. Caramba, que legal. Caraca. Viado. Aqui trava um capô ou um vidro? Os dois. É. Ah, tá. Vai a tampa do porta-malas e o vidro. Ah. E essa moda aqui é a original do carro? Mano, essa moda é o Step original do carro e é tipo... Original, mano. Já é uma marca fodida, tá ligado? Caramba, o Inkey é o nome. E o Step é fininho, tá vendo? É igual dos carros... Japoneses, ó. Inkey, ó. É tipo umas marcas de roda gringa, tá ligado? Aham. Eu não entendo nada, né? Já que você tá falando, tô abertando. E aí, coloca a capinha desse negócio aí antes de quebra. Vou ver se eu colocar agora. Sabe por que eu quebrei? Porque eu não tinha capinha. Porque essa capinha você não iria querer rodar. Mano, é isso, mano. Só vim aqui pra entregar o iPad pra você mesmo. Uma narguinha pra nós então. Uma narguinha? É, uma narguinha pra comemorar. Uma narguinha pra nós? Pra comemorar o quê? O iPad de novo. E o Mustangão que foi embora. Você vendeu? Vendi, mano. Caralho, você tá com pataca. Tá vendo? Tá com pataca. Caralho. Hoje é só Kenny então? Só Kenny Mitchell. Hoje não tem puta pobre e cigarro nos amigos. Caramba, mano. Ah, tem pouco. Uma narguinha, rapaziada. O iPad do boquinha já tá novo de novo, nego. Desculpa de novo. Que isso, mano. Mano, na hora que eu te liguei eu falei... Pô, irmão. Quebrei o bagulho. Olha, eu tava pensando em o quê? Não te contar rápido. E comprar um novo. E arrumar rapidão. Mas... Ah, eu preferi contar porque daí eu já vivo esse peso da minha consciência. Estraga as coisas da terra. É foda, mano. É foda, velho. Eu falo, nossa. Nossa, mano. É um sentimento ruim, né? Porque o bagulho nem é seu. Porque quando é seu, você arruma o melhor que você quer. Agora quando é dos outros, você tem que arrumar na hora. Mas... É na mão. Na hora. É isso. Rapaziada, vamo com o narguinha então. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa cagada que eu fiz. É nóis. Olha, eu falo aí. Tchau. 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 Tchau.